Osvair era uma pessoa bastante conhecida em Andradas. Atuou durante muitos anos como taxista e também trabalhava com caminhão de mudanças. Bastante simpático, não dispensava uma boa roda de conversa. Amante da poesia, emocionou por diversas vezes os integrantes do Grupo das Quatro, com suas declamações e também participações especiais no programa de TV Rancho do Zé. Eu sempre gostei desde criança da poesia e sempre dediquei a ela, a minha paixão. Amo Jesus e a natureza de verdade. Talvez por isso que inspiro em fazer poesia, falar de natureza, falar do sertão, falar de amor, que é o que Jesus gosta. Osvair também gostava muito de esportes e sempre fez questão de defender o time do coração, o Corinthians. Dê o exemplo a toda a família. Uma pessoa que vai deixar saudades.